Bem-vindo à estação de manufatura com conceitos da indústria 4.0. Aqui veremos na prática uma demonstração de todo o ciclo de manufatura utilizando conceitos importantes da manufatura inteligente. Primeiro passo, customizar o produto. Podendo enviar os dados através de smartphones, tablets, computadores ou painéis como este, usado na célula. Conceito IoT, Internet das Coisas. Concluído, será emitido um QR Code para o cliente usar para retirar seu produto customizado. Segundo passo, os dados serão transmitidos para o sistema através de uma plataforma externa. Conceito usado, Cloud, Dados na Nuvem e iOS, Internet dos Serviços. Terceiro passo, o robô KUKA recebe o sinal via CLP da Leather para iniciar o processo pegando um blank no estoque de acordo com o que foi customizado e o posiciona em frente ao gravador de RFID para que o mesmo grave na peça todos os dados de fabricação relacionados à customização. Portanto, a própria peça comandará o processo aplicando conceitos de Smart Product, Smart Factory. Quarto passo, os dados serão recebidos pela plataforma de software EdCAN da empresa Verosoft programado pela SKA e este então enviará os dados do programa a ser utilizado na máquina de usinagem home utilizando o sistema Cyberfísicos, CPS. Quinto passo, antes de iniciar a usinagem, o programa já prevê a utilização de um apalpador de medição Hexagon MH para fazer o setup da peça e informar o comando. Em seguida, começa a usinagem. Sexto passo, um sensor de posição fotoelétrico identifica a presença da peça, porém sem identificar qual peça exatamente está no magazine. Conceito, descentralização da produção, flexibilidade. Sétimo passo, um próximo robô já recebe o sinal, pega a peça e a coloca no leitor de RFID para identificar a customização original e dar sequência na medição da peça. No exemplo, temos dois modelos, prismático ou curvas. Oitavo passo, identificando a customização, o mesmo robô posicionará a peça na máquina correta e automaticamente já irá identificar o programa de medição a ser executado. Conceitos usados, Smart Product, M2M, RFID, Supervisor Hexagon. Nono passo, todos os resultados das medições sejam realizados nas máquinas de medição por coordenadas ou no apalpador da máquina de usinagem são enviados para a plataforma de software estatístico KEDAS controlando a eficiência e gestão da produção. Finalmente, o usuário coloca o QR Code no leitor, o qual identificará a sua peça e por fim gravará na máquina laser mais algumas informações programadas inicialmente pelo usuário para uma futura rastreabilidade e então o recebimento do produto 100% customizado. Foram utilizados ainda sistemas automáticos de segurança com sensores inteligentes plug-and-play, tais como barreiras óticas da empresa Pepperfux com protocolo ASI. Todo o trabalho de integração foi realizado pela Autêntica Engenharia com a parceria de todas as empresas envolvidas no projeto. Acreditamos que esse é o futuro da indústria mundial. A inovação é a ferramenta mais forte para o sucesso de uma organização.